Hoje é dia 7 de maio, 5 horas da tarde. A gente está aqui no estacionamento do fundo do Parque dos Ventos. A gente tem vindo aqui para passar um tempo calmo, como na pandemia a gente está desempregado. A gente não tem muita atividade durante o dia para não ficar só em casa, fica na cabeça. A gente gosta de vim aqui e o que está acontecendo é que já tem algumas vezes que a gente vem aqui e tem um menino que chega de skate. Ele parece ser super simpático e a gente quer fazer amizade com ele, mas fica tímido. E aí, Davi também já tem um tempo que, ah, não sei o que lá, gravar vlog. A gente tem umas conversas engraçadas, vamos gravar, mas também fica tímido. Então eu vim dar esse contapé inicial, mas o vlog é de Davi. E aí, galera? Você conhece os vlogs de Alexandre, né? Não. Tem um vlog só, que é um vlog do Corcel. Olha aí, ó. Uhuuu, ele aí apareceu, ó. A gente está fazendo um vlog. Caraca, se fosse para poder... E estava falando de você agora. Se fosse marcado, não acontecia, velho. Caraca. E pior que eu vim pensando em você, velho. Caraca. Eu andando na bicicleta aqui. Pô, Jéssica Guerreira andando nessa bicicleta. Mostra a bicicleta, ó. Bike dobrável, bicho. Olha, Alexandre, deixa contextualizar. Tá. Esse menino aí. Ele sempre chega tendo a bicicleta. Você bateu na bicicleta do Itaú. Sofrendo para pedalar ali. A gente estava aqui matando o famoso tempo. Junto com um salgadinho de baixíssima qualidade. E ouvindo o GugaCast de histórias de amizade. Quando o Davi me lança uma história, uma aventura com um amigo dele. Que eu falei, peraí. Isso... Se existe um vlog, isso tem que entrar no vlog. Conta aí, Davi. É a história do disco que eu contei? É. Eu tenho um gosto por disco de Nil. Eu não tenho muitos, não. Mas sempre que eu ouço alguma música que eu gosto bastante, aí eu corro atrás do disco para poder ter a coisa física. E isso desde novo. Então, quando eu estava no colégio, eu não lembro quantos anos, não. Eu fui com um primo meu, Guilherme, para comprar uns discos num sábado de manhã. Eu falei, bora Guilherme, comprar uns discos. É legal. A loja tem disco pra caramba. Tipo, é uma loja daqui de Salvador. Chama Bazar Som 3. Inclusive, tipo, o Edmota já foi lá caçar disco. Porque lá tem disco raro pra caramba. É caro. Mas lá tem disco que você só encontra lá. Tem bastante gente que vai garimpar lá. A loja de Seu Aniel. Fica lá na Barroquinha. Aí eu fui lá com o Guilherme num sábado de manhã, bem cedinho. De busão. E não tinha carro ainda. E entramos lá na loja. A loja é pequenininha. Mas tem disco até o teto. Aí eu lembro que eu vi um disco do Pepeu Gomes, que é o Geração de Som, que é o primeiro disco dele. E aí eu, caraca, tem um disco do Pepeu Gomes aqui. Mó disco raro. Aí eu perguntei, Seu Aniel, quanto é que custa aquele disco ali? Aí ele virou pra mim e falou, custa 100 reais. Aí eu sem dinheiro estudante, caraca, 100 reais. Nunca vou ter um disco desse na minha vida. Aí... Mas eu saí de lá com um disco que eu gosto muito, que é o de Purple em Rock. Eu acho que ele é antes dos anos 70. Deve ser em 1969, alguma coisa. 1970. Que ele tem uma capa bonita, que abre assim. Batfold. Dentro é toda preto e branco e a capa é azul. Aí nós saímos de lá pra ir numa loja pequena, que tem no pé da escada da barroquinha. Do fim de linha. Inclusive essa barraquinha tá lá também. Aí eu peguei um disco lá, que foi um Guns N' Roses, que eu não lembro o nome qual é. Mas ele tava novinho também. Tem uma capa que entra uma na outra assim. Bem legal. E Guilherme, meu primo, pegou um disco do Traja Rigor. Nós vamos invadir sua praia. Que é o disco que foi. Tá dando risada? Nada não. Não tô julgando o gosto musical de ninguém, não. Comprou um disco. Inclusive esse disco, ele só tem hits. Ele só tem as músicas das paradas de sucesso. É o Summer Electro Hits. É. Esse disco é legal. Apesar de eu não gostar do tipo de rock que estavam fazendo na época, com a guitarra bem secona. Mas, pelos hits, ele vale. Aí, nós pegamos os nossos disquinhos felizes. Tipo, eu paguei cinquenta reais no primeiro disco que eu falei do de rock. Foi quando a gente desceu na lojinha. Lá vendia disco de dez reais, de cinco reais. Então, acho que Guilherme pegou esse disco de cinco reais. Eu peguei o do Guns N' Roses por uns cinco, dez reais também. Oito, acho. E a gente saiu andando. Pra pegar o ônibus em outro lugar. Aí, a gente foi andando com o disco embaixo do braço. E passamos por um posto da polícia pequenininho. Que eu não sei se só tem aqui em Salvador. Mas, ele é um posto modular. Acho que é de lelé esse tipo de posto da polícia. Que são dois pontos de ônibus. Fechadinho. Um pro outro aí, fechado. Aí, quando a gente tá passando, o policial chamou a gente. Ei! Vocês dois aí, vêm aqui. Aí eu, caraca, já perdeu o coração já. Pra saber o que que ia acontecer. Aí, a gente chegou lá. Não, pois não. O que é que foi? Aí, o policial. O porcelial. Não. É, esse disco aí é... É o que esse disco aí? Aí, não. O disco aqui, ó. Não. É, ele. Ah, rapaz. Eu gostava muito desses sons aí nessa época. Aí, falou umas coisas lá. Uns sons que ele ouvia. E foi assim que a gente achou que ia levar um enquadre da polícia. Mas, na verdade, ele só queria conversar de música. Aí, a gente trocou uma ideia e fomos embora. Daquele... Dando aquele alívio, assim. Caraca! Pensei que acontecia alguma coisa, mas não teve nada. O nosso plano era fazer um vlog De uns 4 minutos só E a história de Davi Comprando discos Já deu os 4 minutos Descata ali pegando os tomatinhos Que a gente comia hoje Caralho O vidro do carro tá O parabrisa tá muito sujo